Não tem pra ninguém, Antúlio, a casa noturna de Marília Você faz parte da nossa galera A galera mais agitada de Marília Antúlio, a sua casa noturna Não tem direito de sentar, não tem direito de ficar Não tem direito de sentar, de ficar, de recolhar Não tem direito de sentar, não tem direito de ficar Não tem direito de sentar Essa é a irmã, essa é a irmã, essa é a irmã A praude de toda Cigrão tá ligado Cigrão tá ligado Não tem direito de sentar, não tem direito de sentar Não tem direito de ficar, de recolhar Cigrão tá ligado 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 Eu te encontro com a manchão, eu nunca te apego, não te viar Por isso eu quero me acompanhar, eu peço uma hora da entrada Eu já fiquei, já fiquei, não tinha mamãe, nunca mesmo me diverti Eu já fiquei, já fiquei, não tinha mamãe, não tinha mamãe Eu já fiquei, já fiquei, já fiquei, eu não tinha mamãe Amém. 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 Amém.